Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Olha, no vídeo anterior eu fiz essa calça modeladora milagrosa. Eu coloquei esse nome porque ela realmente ajuda muito a reduzir as medidas. Já que nós estamos muito em casa e a gente come bastante, né? A mulherada aí tá precisando disso. Então, no vídeo anterior, o link tá aqui abaixo, tá? Só é clicar que vocês vão fazer essa calça. Eu disponibilizei os moldes em PDF em tamanho natural que vocês vão imprimir, tá bom? E também, eu já estou com 48 máscaras no meu canal. Tem uma playlist com essas 48 máscaras. Logo, tá na descrição do vídeo, mas também no final do vídeo vai aparecer, né? O link, só é vocês clicarem nesse link que vocês vão ter acesso a essas 48 modelos de máscaras pra vocês escolherem o que vocês preferem, tá? E hoje nós vamos fazer essa aqui, essa lindeza. Olha, gente. Máscara linda, tá? Super confortável, deixa o nariz, a boca bem à vontade, deixa, sabe, bem... Fica bem bacana mesmo, dá pra respirar bem legal também. Eu sempre tô buscando melhorar cada dia a mais, né? Pra vocês. Então, eu vou ensinar a fazer o molde tamanho G, que é o que eu uso, né? Mas, tô disponibilizando o M também, ou seja, o M e o G já estão em PDF no link aqui abaixo. Tá assim, olha, link para os moldes, tá? Só é clicar e imprimir no tamanho natural. Nós temos também o grupo Lulamper Moldes. É onde eu posto a foto das peças que eu faço, foto dos moldes, tá? Esse grupo é para os inscritos no meu canal. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal. Aqui abaixo tá o link, peça participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se você não quer participar desse grupo e gosta do que eu faço, Se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá? Muito obrigada a todos vocês, meus inscritos. Obrigada a todos vocês que estão seguindo, né? Se inscrevendo no canal da minha filha, da Areu e da Larissa Lamper. Também tá aqui embaixo o link pra quem quiser se interessar em conhecer o canal delas, tá? São minhas filhas. Então, muito obrigada a todos vocês, meus seguidores. A você também que gosta do meu trabalho. Um grande beijo e vamos começar. Gente, então vamos lá. Essa parte aqui é a parte do nariz, tá? Onde fica o nariz. Vamos pegar. Medir daqui pra cá 3 centímetros. Vamos marcar. Vamos descer 5 centímetros e meio. E marcar. 5 centímetros e meio. E aqui 3. Vamos descer aqui 4 centímetros. E vamos fazer isso. Vamos ligar. Esse ponto dos 3 até os 5 e meio. E esse ponto dos 3 até os 4. Vamos fazer isso aqui. Encontrar o meio. Aqui deu 6.4. Então, vai ser 3.2. E aqui eu subo meio centímetro. E vou fazer essa ligação aqui. Faz apenas tirar essa partezinha aqui que fica esse biquinho, né? Pronto. Agora, vamos descer aqui. Vamos marcar 5 centímetros e meio pra gente poder descer. Aqui, ó. 5 centímetros e meio. Tá? Vamos descer 1 centímetro e meio. Vamos fazer isso. Ligar aqui dos 3 até onde eu marquei 1 e meio. E do 1 e meio até onde eu marquei os 4, né? Aqui, nós vamos fazer isso, olha. Ou vocês vão usar essa tampinha que eu sempre uso. Isso facilita muito, tá? É daquela margarina de 500 gramas. Só é colocar aqui, olha. De um pontinho pro outro. Eu mostro pra vocês. Olha, fica assim. E esse aqui também. Coloca aqui onde eu marquei 1 e meio até aqui. Pronto. E aqui, só é fazer assim, ó. Ok? Certinho. Se também quiser usar aqui nessa parte que fica, a parte do nariz, também pode usar. Olha, que dá certinho. Tá? Só é colocar e riscar. Tá certinho. Agora, aqui é 4, né? Que eu falei que nós descemos. Vamos agora, da onde eu marquei 4, pra cá, marcar 3 e meio. 3,5. Vamos marcar aqui embaixo 4 centímetros. 3 centímetros. Aqui, onde fica a lateral pra dentro, 2 centímetros e meio. E vamos subir 3 centímetros. Agora, vamos fazer isso. Vamos ligar esse ponto aqui de 4 centímetros com 2,5 centímetros. Vamos fazer essa ligação aqui, olha. Pronto. Aqui, marcamos 3 centímetros. Certo? Vamos subir... Olha, aqui onde eu marquei os 4, pra gente fazer a pinça, tá? Vamos subir aqui, 10 centímetros e meio. Tá aqui dessa base. Preste bem atenção, olha, pra não confundir, tá? 10 centímetros e meio. Marca aqui. 10,5. Vamos pegar isso aqui, apenas como base, pra fazer a pence. Aqui, onde eu marquei 3 centímetros. Nós vamos fazer assim. Olha, vamos posicionar... Olha, onde eu marquei os 10,5 e onde eu marquei os 3. Vamos marcar aqui, 13 centímetros. Pronto. Agora, vamos pegar essa marcação dos 13 centímetros e vamos fazer até onde eu marquei esses 3,5. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Agora, aonde eu marquei que tem esses 3 centímetros aqui, que eu marquei os 13 daqui pra cá, vamos entrar aqui meio centímetro apenas. Aqui, ó. Aqui, eu entrei meio centímetro, né? Então, aqui que tinha 13, ficou 12,5. Agora, só é fazer essa ligação da onde eu marquei meio centímetro até 2,5. Ficou assim. O molde já está pronto. Tamanho aqui é G. Gente, eu esqueci de falar. Vocês vão cortar o retângulo de 15, aqui é 15, e aqui é 21,5 centímetros. Tá? Senão, vocês não vão conseguir fazer, né? Vamos lá, vou cortar agora. Aqui, vocês vão colocar a dobra do tecido. Pronto. O molde está pronto, tá? Gente, vamos lá. Pega o molde, tá? Eu estou usando o tricolinho de algodão, as duas peças, né? Claro. E vai fazer assim, ó. Posiciona no tecido. Risca em toda a volta, que é do mesmo tamanho. Tá aí, risca em toda a volta, tá? Posiciona direitinho com a dobra do tecido, que é aqui. E risca em toda a volta, olha, risca aqui em cima, as duas peças. Na hora de cortar, corta pelo risco, essa parte aqui não, que nós vamos costurar por cima do risco, na parte do nariz também. Na parte do nariz, basta vocês marcar só uma vez. Nessa parte aqui, tem que marcar dos dois lados, ok? Então, são as duas peças, assim. Nós vamos fazer isso. Vamos pegar, fazer isso nas duas peças. Costura aqui. Observe que eu deixei a folga pra costura, né? Costura por cima do risco. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Aqui. Assim. Nessa parte aqui, vocês vão fazer isso. Vai juntar as duas peças. Confere, vê se o risco tá batendo, risquinho com risquinho, né? Por isso que é importante o excesso que vocês vão cortar, se é a mesma medida dos dois lados. E passa uma costurinha aqui, por cima do risco também. Faz aqui no outro lado. A mesma coisa, tá? Então, passa a costura no nariz e a costura por cima do risco. Nessas laterais aqui. Faz a mesma coisa no forro. Eu vou fazer isso, tá? Pra gente já continuar. Então, gente, olha. Costurei esse lado, costurei o outro e já costurei a parte do nariz. Também, bem por cima do risco, tá? Agora, vamos fazer isso. Fiz nas duas partes. Vamos juntar. Sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pro outro, tá? Encaixa bem aqui, costurinha com costurinha. Aqui na lateral também, as peças colocam uma pro lado e a outra pra outra. Aqui, ó. Tá? As costurinhas. E aqui e a dobra. Agora, eu vou fazer isso. Observe como ficou. Eu vou começar a costurar de um lado, parte de cima, fecho essa lateral e continuo aqui. Vou terminar desse lado, aonde vai ficar essa parte aberta, que é aonde eu vou desvirar. Desvirar. Tá? Depois que fizer essa costura, eu vou passar bem a ferro. Vou desvirar, passar bem a ferro. Eu dobro isso aqui sempre pra dentro, né? Pra poder posicionar, fazer a última costura e posicionar os elásticos. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, pezinho de máquina. Pezinho da minha máquina 0.75, é uma máquina doméstica. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Tá? Gente, já desvirei, passei a ferro, olha, deixei a abertura aqui, dobro pra dentro, essa parte, e passar aquela costurinha que eu sempre faço, gente. Costurinha rente, que é aquela perto da outra costura, né? Aqui. As duas laterais. Eu não passo costura aqui. Só agora que eu vou fazer isso. Dois elásticos. Eu tô usando o número seis. 21 centímetros. Tá? São dois, olha. Agora, fazer o que eu sempre ensino, né? Olha como fica aqui, gente. Tá? Agora eu vou dobrar aqui. Posicionar o elástico e dobrar um centímetro e meio pra dentro. Tá aqui, um centímetro e meio. Tá? E vou passar uma costurinha prendendo, né? Fazer isso nas duas laterais. Depois que prender... Eu vou dar só um nozinho aqui, olha. Eu sempre faço um por cima e outro por baixo. Pronto. Aí eu escondo esse nozinho aqui nessa canaleta. Tá? Na lateral. Vou fazer isso nas duas partes. E... Aí eu já vou mostrar pra vocês como ela ficou no rosto. Tá bom? Então, gente. Tá aqui a máscara. Ficou super confortável. Lindíssima. Tá? Encaixa muito bem no rosto. Tá perfeito. Então, aproveita bastante. Deixe seus comentários. Um grande beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL